Olá pessoal, espero que estejam todos bem, eu vou chamar a professora Maria Luísa Cunha-Lima aqui agora para a gente conversar sobre ensinar nos tempos de pandemia, sendo que a Maria Luísa está lá na Coreia do Sul, ela está vivendo uma experiência um tanto diferente da nossa, então eu vou chamar ela aqui agora para a nossa conversa. Só um momentinho. Já vamos, gente. Estou fazendo um convite para ela aqui. Tudo bem, gente? Estou vendo os acenos aqui. Oi pessoal, estamos aqui, estou chamando a Maria Luísa. Ela vai aceitar e aí nós vamos começar nosso papo. Vocês devem ter visto aí na divulgação que Maria Luísa está na Coreia, eu tenho visto os relatos dela sobre essa experiência de confinamento lá. Acho que ela vai entrar agora, gente. Espero que vocês estejam bem. Todo mundo se cuidando. Oi Maria Luísa. Bom dia. Está boa? Estou boa. Tudo bom? Tudo bom. Já tem um pessoal aqui ouvindo a gente. Você está vendo aí subir? Ah, é bom dia, né? Bom dia, bom dia. São seis da manhã. Seis da manhã do dia sete. Você está um pouco na nossa frente, né? Eu estou no futuro, é. Estou no futuro. Gente, olha, Maria Luísa eu conheci aqui na UFMG, ela foi professora aqui. Eu lembro de um momento que ela trabalhou muito com psicolinguística, né? Tinha um laboratório super legal, fazia pesquisa psicolinguística de verdade, assim, né? Com os equipamentos, com os cálculos estatísticos. Isso foi muito bacana. E depois ela foi, não sei para quantos lugares no meio disso aí. E agora está na Coreia já tem um tempo, né? Já vai fazer três anos. Então, já deu para sentir bem o que é, né? Você mora aí de verdade, né? Sim, sim. E aí eu tenho acompanhado seus relatos no... Tem um grupo, gente, de professores que ficam conversando, discutindo essa situação nossa. E conversando sobre ensino, sobre a sala de aula remota, enfim. E de vez em quando a Maria Luísa posta lá um relato do que ela está vivendo na Coreia. Um dia desse ela postou uma coisa, assim, que as aulas já vão voltar, né? Já teve um certo relaxamento e que os alunos não querem voltar porque gostaram do digital. É meio isso, né? Então, eu queria que você falasse, assim, o que você preparou, o que você quiser contar para nós. Comentasse... De eles terem preferido, não sei, de eles terem aprendido a fazer online, né? Não sei como é que vai funcionar aí. Obrigada, viu, pelo aceite aí do nosso convite. E é importante eu falar que isso aqui é uma palestra... É um papo, um bate-papo que está sendo virtual agora por razões óbvias. Mas é um projeto de extensão do Cefete que chama Aula Aberta. E eu acho que nós vamos aprender nesse projeto também que a aula aberta vai ser meio digital, meio presencial, sabe? Eu acho que tem funcionário muito legal. Está tudo certo, né? E atinge pessoas em outros lugares, né? Tem sido bem legal. Então, fique à vontade. Eu vou anotar aqui. O pessoal vai continuar falando aí. Eu vou anotando comentários, perguntas, e aí lá pelas tantas eu te interrompo para ver se você responde. Beleza, pode me interromper quando quiser. Vamos falar uma coisa bem não estruturada, bem à vontade, tá bom? Tá, combinado. Fica à vontade para a gente conversar. Então, eu achei assim, vou contar um pouquinho, primeiro como foi a pandemia que resumiu um pouquinho. O caso da Coreia foi bem especial, né? E aí, dentro disso, como está sendo a experiência de ser professor nessa pandemia, né? Então, aqui a gente teve casos desde o finalzinho de janeiro e o governo foi muito agressivo desde o primeiro caso para tomar conta da situação, para não deixar crescer. Então, a gente sabe que, por exemplo, do dia de Ano Novo, aqui na Coreia, que é o maior feriado, Ano Novo Lunar, dia 27 de janeiro, que é o maior feriado da Coreia, o governo estava todo reunido na estação central de trem, porque mandou vir todo mundo que trabalha com isso para a estação central de trem, para não precisar nem sair da estação central. Todo mundo da Coreia veio para a estação central de trem de Seul, para fazer, traçar como seria feito o combate. E daí para diante, houve um combate que meio que foi o único no mundo, que é o combate de testar, achar quem está doente, aí acha você está doente, com quem você trabalha, ali é sua família, onde você foi. E aí vai atrás de todo mundo com quem você conviveu para testar também e isolar antes da pessoa passar a doença para diante. E a gente estava até com um controle muito bom, passou mais de um mês com esse controle, os casos não chegavam a mais de 20, apesar da gente ser vizinho da China, e na China estava na altura muito, muito intensa a coisa. Mas o que aconteceu foi que tivemos um caso numa igreja, não era bem nenhuma igreja, um culto, que uma senhora, a paciente número 31, se recusou a fazer o teste de corona e se recusou a se quarentenar. E aí, por causa disso, ela foi para a igreja, com mil pessoas dentro da igreja, orar, cantar, e de um dia para o outro, a paciente número 30 passou para a paciente número 1.000. E aí a coisa estourou. Essa igreja é responsável sozinha por 60% dos casos coreanos. Agora, eu acho interessante essa história para a pessoa ver que uma pessoa que não se cuida e que vai para convívio das outras, consegue transformar um caso de nada de 30 pessoas em 500, em uma semana. Então, é preciso realmente pensar como esse vírus, ele é, contagiou. Mas aí, o que aconteceu? Com isso, a cidade onde isso aconteceu, o Degu, fechou, entrou meio que em lockdown, e a gente não entrou nunca em lockdown, mas as aulas foram suspensas, todos os tipos de eventos públicos, shows, esporte, tudo isso, né? E desde o começo do semestre que a gente nunca deu aula, eu não entrei em aula esse semestre. Quer dizer, dei aula, não dei aula presencial, né? E aí fomos lançados assim, tipo, vai lá, né? Toma, que o filho é teu, assim, não teve muito... Nesse sentido foi parecido, assim, vocês também não davam aula online, hora nenhuma, era presencial normal. Normal. De repente, igual aqui, chegou, ó, agora você vai fazer diferente. É, tipo, só que assim, também, sem saber por quanto tempo, primeiro, vão ser duas semanas depois, vai ser até o final, e assim foi, sabe? Mas, mas, então, a gente nem tem condição de planejar muito, a coisa muito... E, pra nós todos, eu nunca dei aula online, nunca na vida. Então, foi um susto muito grande na altura, né? E aí, taca correr nós todos atrás de pegar alguma maneira de fazer essa aula, né? E aí, tem uma coisa que é interessante na Coreia, que é o valor que a educação tem aqui. É uma coisa, pra sociedade coreana, o professor é a pessoa mais respeitada da sociedade. Ele é muito respeitado. Então, é, pra eles, a escola é muito importante, mas muito importante mesmo. É, eu tenho até uma história que eu sempre conto pra mostrar a diferença, é que, no Brasil, chama a pessoa de doutor, né? Sem ela ser doutor, mas só pra mostrar respeito, né? Aqui, chama-se médico de professor. Você vai pro hospital e dizem, ah, cuida, espero que o professor já vem. Não é professor, é o médico. Mas, pra mostrar mais respeito ao médico, chamam ele de professor. Então, o que acontece? Nessa situação, a gente não podia, não tinha hipótese de parar. Não tinha hipótese dos meninos ficarem sem educação, porque... Quer dizer, pequenininho ficou, né? Mas, o universitário, os professores universitários, né? De jeito nenhum que poderia parar de ter a aula. A gente tinha que se virar. Só que, no começo, a sociedade foi muito resistente. Parecendo um pouco com o que eu vejo aí no Brasil. Ah, essas aulas não são de verdade. Isso aí não vai dar certo. Não é a mesma coisa da ter na aula ao vivo. Aí, muitos alunos fizeram movimentos pra pedir o dinheiro deles de volta. Nas universidades privadas, né? Ou, pelo menos, descontos. Porque, segundo eles, eles não estavam tendo aulas de verdade. E até outros depoimentos. Eu ia, por exemplo, pra um médico, alguma coisa. E aí, as mães falavam pra mim. Ah, meus filhos estão tendo aula online. Mas, eu acho que isso não é aula. Isso, pra mim, não é de verdade. E aí, eu não tô satisfeita. E aí, eu perguntava, mas o que é que pode fazer, né? Ela disse, não sei. Porque ninguém queria, todo mundo consciente do vírus. Ninguém queria colocar seus filhos em risco. Mas, ao mesmo tempo, assim, tipo, a aula digital não funciona. E aí, a gente começou a trabalhar muito, né? Tem gente fazendo de tudo, sabe? Também pela inexperiência. Pela falta de orientação. Então, por exemplo, tem professores que estão fazendo... Simplesmente preparam um monte de slides, soltam lá e... É isso. E a gente achou o grupo, assim, um esquema que a gente usa o Zoom. E coloca eles pra conversarem no Zoom. Cria os grupinhos. Eu vou nos grupinhos e converso com os grupinhos. Eu tô fazendo muitos filminhos de animação. Tentando integrar vários tipos de... De... Como é que chama? Plataformas, né? Então, eu uso o Google Classroom, uso o Facebook, uso o Zoom. Uso tudo que aparece. Cahoot, Crowdport. Tudo que aparece pra poder ver se a gente consegue fazer uma aula mais dinâmica. E superar um pouco a dificuldade que é essa separação. E eu, pessoalmente, sofri muito com isso, assim. Porque a aula tinha que ser boa. A cobrança era gigantesca. Da parte dos alunos e dos pais e da sociedade. A gente se sentindo muito pressionado pra fazer alguma coisa que prestar. E quando, assim, disseram. Tá, tá acabando, tá acabando. Não, já faz mais de 15 dias que a gente tem menos de 10 casos por dia. E faz mais de uma semana que zerou. Todos os casos da Coreia são casos vindos do aeroporto. Graças a Deus. Não tem mais nenhum caso de transmissão comunitária. E aí disseram pra gente, assim. Agora vocês podem voltar a ter aulas presenciais. A partir do dia 11 de maio. Se tudo continuar seguro. Com restrições. Apenas turmas menores do que 30. Se a universidade tiver espaço pra poder fazer social distancing durante a aula. Não pode ficar todo mundo juntinho. Mesmo zerado. Essas são as restrições. E que o professor possa ficar... Suas turmas tem quantos alunos? Tem turmas de 20, 18. Por aí. Não é igual o ensino básico aqui. Que tem 40. Porque pra fazer distanciamento social na sala com 40. A gente vai ter que arrumar um estádio. Existem turmas aqui. Por exemplo. Porque minhas turmas são de língua. Então elas são menores. Mas existem turmas de 40. Turmas de... Como é que se chama? Aquele... Auditório, né? Turmas de auditório. Essas não podem voltar. Essas não podem voltar. Agora as minhas, teoricamente, podem voltar. Então... Mas eles pelaram. Mas consulte seus alunos. Converse pra combinar. Então eu fiz um... Eu fiz uma enquete com os alunos. Perguntando assim. Vocês querem voltar? E se vocês não querem, por quê? E se vocês não querem mesmo? Sem querer, voltariam? Né? Porque... Eu queria saber se... Não gosto, mas volto. Né? E aí eu tive a média de 75% dos meus alunos. Algumas turmas 76. Outras turmas 74. Mas por aí 75% dos meus alunos dizendo. Não. Não quero voltar. E aí eu fiquei muito surpresa. Porque euzinha louca pra voltar. Assim, com saudade deles. Saudade da minha prática normal. E achando que, né? Uau. E que vai ser muito melhor e tal. Eles... Não. Preferimos ficar. Eu fiquei muito, muito surpresa. Então eu fui conversar com eles. Por que vocês preferem ficar? Na verdade, a maioria, pelo que eu entendi. Prefere ficar por questões meio práticas mesmo. É que eles... Assim... A universidade aqui é uma universidade grande. Os alunos vêm de outras cidades. Então, muitas vezes eles não querem vir. Eles já não alugaram o apartamento. Não pagaram o dorme. Então eles... Agora que já tá no meio de maio. No meio de maio. Metade de maio. Eu vou ficar por aqui. Outras. Alguns ainda têm medo do vírus. E alguns têm assim... A minha família tem problemas de... Saúde. Problemas respiratórios. Eu tenho medo de trazer o vírus pra casa. Então, essa... Foram os dois motivos. Mas aí eu perguntei também. Assim... Mas vocês não acham que vocês estão perdendo muito com a aula online? Assim... Vocês não gostariam de ter... Não! A aula tá ótima! Tá divertida e tal. E aí... Eu achei isso muito interessante. Porque... Eu não esperava. E aí... Eu vi outros colegas, né? Inclusive brasileiros amigos. Que são... Que estão fazendo cursos aqui. Que fazem mestrado aqui, por exemplo. E que dizem... Pelo amor de Deus. Eu quero que não volte. Tá muito bom. Prefiro assim. A aula online tá muito bom. Eu não tô vendo desvantagem nenhuma. E eu tô... E eu fiquei muito impressionada com isso. Eu não imaginava. Eu não esperava. Eu nem sei consigo... Exatamente... Entender como é isso. Porque pra mim, como professora... Eu senti muita falta... Da aula presencial. Presencial. Mas o que os alunos estão dizendo é que... Assim... Não. As aulas... Os professores estão dando conta de dar essas aulas online. E as aulas online estão boas. Então... E não teve... Pelo que você tá contando... Foi você que escolheu... Os aplicativos. As plataformas. Não teve assim... Sei lá... A universidade comprou um negócio. E todo mundo entrou lá. Não. Não teve isso. Você teve que se virar. Você achou e... Eu teve que me virar. A gente se virou... Houve uma grande corrente, assim... Dentre professores. Olha, eu descobri isso. Olha, eu descobri aquilo. E aí a gente tava assim... Vamos fazer reunião pra gente testar. Se presta. Vamos fazer uma reunião online. Pra ver como funciona. E... O que eu sei também é que... Algumas universidades... Decidiram aplicativos. E que isso não foi uma coisa muito boa. Por exemplo... Eu conheço algumas universidades... Que... Eu não vou falar nomes... Mas que decidiram por um aplicativo determinado. E que os professores preferiam usar outro. E aí... Me perguntaram... Como é que você tá fazendo? Eu tô fazendo com o Zoom, por exemplo. E aí eles diziam... Ah, eu queria fazer também. Mas eu não posso. Eu não gosto do aplicativo que a universidade tá impondo. Porque eles querem que a gente grave a aula. E mostre que usou por aqueles tantos minutos. E que... Passe pelo sistema que eles criaram. Pra mostrar como o aluno entrou. E a gente entrou. E tal. Como um controle, né? Então... É... Eu não sei... A minha avaliação disso também foi meio... Talvez... Dessa liberdade no final foi bom. O que não foi bom foi porque, por exemplo... Eu gastei, né? Porque... Você saiu comprando e assinando coisas. Saí. Comprando e assinando coisas. Eu somente não. Vários colegas. Vários colegas. Porque muitas vezes as versões gratuitas não dão todo o recurso que a gente precisa. Sim. Então lá vai a gente. E aí no desespero... Desespero. Porque se fosse uma época onde a gente tivesse um tempo pra negociar. Vai atrás da faculdade. Pede. Mas eu tenho que dar aula amanhã... Aí é o jeito, né? É o jeito. A gente tira do bolso mesmo, né? O desespero do professor mesmo, né? Aí... Mas, assim... Eu acho que... Pra mim é um testemunho do primeiro... Da seriedade com que o professor faz essas coisas, assim, né? A gente correu muito atrás. Eu percebo que a grande maioria dos colegas lutou muito pra conseguir fazer aulas decentes. E dão a solidariedade entre os professores também. Mas, ao mesmo tempo, é um testemunho dessa coisa do que a gente... Assim, do certo desamparo generalizado, né? Assim, que a gente tem do tipo... Vai lá. Pega lá e se vira. E no fim das contas, então, tem quanto tempo? Desde o comecinho de março. Estão passando o março todo, o abril todo, um pedacinho de março. Meses e alguma coisa, já. E alguma coisa. É. E a gente acha... Pode falar. Não, fala. Você acha que você vai incorporar alguma coisa disso? Ou na hora que voltar, você vai... Ai, nunca mais vou olhar pra esse zoom. Ai, eu acho que eu nunca mais vou olhar pra esse zoom. Você acha que você vai pra honra presencial total, né? Eu gosto mais. Eu, pessoalmente, gosto mais. Eu sinto saudade dos meninos, sabe? Eu sinto saudade de estar com eles. E acho que... Eu acho que faz diferença. Pra aula de língua faz diferença. Porque eu acho que... Assim, pra eu escutar, corrigir, perceber... Eu sinto uma diferença. Mas, agora... O zoom, até que eu não... Assim, da aula online toda, eu acho que não daria, não. Agora, o que eu acho que eu incorporaria... Por exemplo, a gente criou muitas coisas que têm jogos interativos. E que a gente joga junto no computador. Tipo, Kahoot, Crowdport. E esses jogos, eu acho que eles... Esses foram muito legais, sabe? E isso foi uma coisa que os alunos... Eu sinto que os alunos gostam muito. E que faz a aula ficar muito dinâmica. Então, eu acho que esses eu iria... Continuar usando aí. Continuar usando. Esses eu iria continuar usando. Mas aí é meio extra, né? Meio fora da... Não, esses eu uso em aula, né? Ah, tá. Não, esses eu uso em aula. Especialmente, Kahoot e Crowdport. Esses dois são... Não sei se o pessoal conhece. São dois aplicativos que são assim. O Kahoot é o mais simples. Você entra lá no Kahoot, você cria uma atividade. Pode ser um verdade ou mentir, um verdadeiro falso, um múltipla escolha, colocar coisas em ordem. Vários tipos de atividade. E aí, os alunos pegam o telefone e entram. E você dá um número, os alunos entram naquela sala do jogo. E aí, no seu computador, ou na hora da aula, se for o caso, todo mundo fica vendo a resposta um dos outros. Então, as respostas ficam aparecendo na tela, sabe? Todo mundo digitando as respostas e as coisas aparecendo na tela. Então, a aula, em vez de eu ficar perguntando uma pergunta e esperando alguém responder, vai tendo aquele monte de perguntas no Kahoot e eles vão digitando e respondendo, digitando e respondendo. E tem jogos, assim, tipo, vamos... Vamos ver quem é o último a conseguir ficar vivo aqui, né? Então, vai caindo, a pessoa vai errando, ela vai saindo. E aí, eles riem muito. A gente consegue fazer coisas bem divertidas, apesar de estar online. E cria uma interação, que eu acho que é o mais difícil. O mais difícil de tudo, dentro de uma sala online, pra mim, é que não tem interação. Os alunos ficam ali, né? Aquelas carinhas de peixinho olhando assim pra gente, assim, né? É. Cada um faz o seu, ninguém fala com ninguém, né? Ninguém fala com ninguém. E você escuta os barulhinhos de que a pessoa tá fazendo outras coisas. Então, pra manter um certo dinamismo e forçar aquele aluno a ficar realmente presente naquela sala, esse tipo de jogos, eu acho que ajuda muito, sabe? Ele, assim... Esses jogos, pra mim, a sala fizeram muito bem. Ó, deixa eu te falar. Ana Paula pediu pra você repetir o nome desses aplicativos aí. Kahoot e um outro que você falou. É, então, eu falo. Kahoot é K-A-H-O-O-T. É, Kahoot. E o outro é Crowdpour. C-O-C-R-O-W-D-P-U-R-R. Crowdpour. E... P-U-R é pure. É de puro, né? Tá. Não, não, não. De puro, não. De pur, de... Como dá, por. P-U-R-E. P-U-R-E. É, P-U-R-E. Então, esse é Crowdpour. O Kahoot é o mais flexível de todos, assim. E... E tem outros que a gente pode usar também pra fazer pequenos clips e filminhos e coisinhas assim que ajudam muito na aula. que um é Dudley, D-O-O-D-L-Y, e o outro é Tunley. Alguém botou aí, Crowdpour, certinho. É, Crowdpour. É, agora que eu vi o P-U-R. P-U-R. E o Tunley e Dudley, que eles são bem legais pra fazer animação. Então, eu também fazia muita apresentação usando essas animações. Agradecer, agradecer o Michael aqui, que ele tá acompanhando, tá comentando um monte de coisa e tá ajudando aí, colocando os nomes. Ah, muito obrigada, Michael. Eu não sei se ele conhece esses outros que você falou aí, mas é porque vendo escrito é outra coisa, né? Ah, sim, claro, é porque se eu pudesse eu põe aqui, se eu pudesse eu escrevi aqui, faz falta, faz falta. Deixa eu te falar o que o pessoal falou também. Na hora que você falou assim, ah, eu nunca mais vou ver esse zoom na minha vida, eu vou lá dar minha aula presencial, né? O Michael mesmo falou assim, ah, que pena. Porque o Michael, ele é bem dos estudos de tecnologia e tal, e a gente sabe que a gente tem uma turma que torce, né, pra tecnologia entrar mais, né? Peraí, tem uma pergunta da Brenna Maia, perguntando se esses aplicativos são gratuitos. O Kahoot é, é gratuito. O CrowdPore não. Tem que pagar um din-din. Gente, ela falou que ela teve que tirar do bolso dela, viu? Pra ficar resolvendo o problema aí das versões, né? O Kahoot tá pra usar bem. O Kahoot tá pra usar bem. Mas, por exemplo, o Zoom mesmo eu tive que pagar. Porque o Zoom, ele... Pra você gravar a aula e conseguir usar a aula por mais de 40 minutos, tem que ser... Tem que dar... Tem que ser uma versão acima, né? É. O Michael falou que agora ele tá satisfeito. Você falou que pelo menos os jogos você manteria. Eu não trocaria a minha aula. Eu acho, assim, que é uma opção. Eu vou falar pro Michael. Eu acho, assim, eu acho que é uma opção. Eu acho que eu consegui me virar, entendeu? Assim, tanto é que os meninos estão achando bom e estão querendo continuar. Mas... Eu sinto falta. Já pode não ter aula presencial de jeito nenhum, né? É. Eu sinto falta. Eu sinto falta de... Da presença dele, sabe? Eu sinto. Tem alguém aí da Coreia, ó. É a Joyce. Joyce é professora de português também, né? Ah, legal. Bom dia. Todo mundo aí. Bom dia. O campus. Muito bom. Muito legal. Prazer, Joyce. É... A Keila, também colega nossa aqui no Brasil, falou na hora que você falou a mesma coisa aí do... Tu nunca mais eu olho essas telas e ela falou... Ah, eu também. Não aguento mais. Não aguento mais viver em tela, ela falou, né? Pois é. Ainda tem isso. É. A gente já tá cansado. É cansado, né? É bem cansativo, né? É engraçado. A gente fica cansado mesmo da quantidade de... E tem um aspecto muito interessante. Fica sentado na frente do computador, né? Ah, gente. Não saí de casa. Pelo amor de Deus. E os meninos assistindo aula de pijama. Eu disse, vou fazer uma festinha do pijama com vocês. Ah, todo mundo é, ué. Todo mundo de pijama, né? Agora tem um aspecto interessante aqui, que é um pequeno atrapalho pra aula online aqui. Que são... A Coreia é um país muito ligado em aparência, sabe? Muito mesmo. Então, as pessoas se vestem muito bem e as meninas se arrumam demais. E aí, as meninas não querem aparecer. É mesmo? Nesse nível, assim? Porque não estão super produzidas. Não estão produzidas. Então, eu falo... Ah, fulana. Mostra o rosto. Ai, não, bro. Não quero mostrar. Mas eu preciso ver você. Eu preciso conversar com você. E aí, ela diz... Não, não vou mostrar. E isso, eu acho que é um problema. Inclusive, houve reportagens mostrando que, nas aulas online na Coreia, as meninas participam menos. Sim. E se colocam menos porque elas ficam tão impressionadas de não estarem bonitas ou não querem mostrar o rosto, que aí uma firma aparece e elas ficam ainda mais caladas do que normalmente já são. Então, esse é um problema que eu acho meio chato, assim. É um negócio que não querem estudar na tela, né? É um negócio estrutural. E aí, tem um reflexo nisso, assim. Na sala de aula, não tem... Ela tá lá, ela tem que falar, né? Mas... E são excelentes alunas. Excelentes, mas ficam tímidas por causa que acham na cabeça delas também. Porque é linda, mas acham na cabeça delas que não estão à altura. E os meninos não têm isso. Estão lá. Oi, tudo bom? Engraçado, né? É, aqui não tem tanto isso, né? Aqui é meio... Até o contrário, né? O pessoal gosta de escola pública, é legal. Pelo menos, assim, tô pensando no Cefete, na UFMG, com os alunos de bermuda e de chinelo. Pois é, então. Aqui não, não. Aqui não tem isso. É. E aí, as meninas... Tem muito colega nosso aqui, um monte de gente acompanhando. Eu vi entrar aqui, não sei se ainda tá, mas eu vou mandar um abraço aqui pro Clécio Gunzen, que foi... Ai, Clécio, bem-vindo! Ele tava por aí, ó. Ele tava na aula aberta da semana anterior, né? Falou que... Pois é. Como é que tá sendo a experiência? Ele tá em Portugal agora. E... Vi também o Alfredo, do Peru. Vi o Seixas. O Seixas foi meu gerente editorial 20 anos atrás. Deve ter vindo aqui ver minha cara, hein, Seixas? É... E o seguinte, a Márcia Gross, que é minha colega no Cefete, falou várias coisas aqui, no começo. E ela tava comentando que é muita novidade e muito de repente, né? Essa coisa toda. E pra muita gente, né? Imagina a quantidade de professor e aluno que teve que enfrentar isso de repente, de uma hora pra outra. Eu acho assim, pra... Aqui na Coreia tem a particularidade que é uma vantagem em relação ao que tá acontecendo no Brasil. Porque o Brasil tá me preocupando demais também. Mas aqui é muito conectado, né? É o país mais conectado do mundo. Então, todo mundo tem internet rápida, 5G, em todo lugar. Até dentro do ônibus, até dentro do metrô você tem 5G. Então, você tá lá... E é geral mesmo, assim, a ponta de todo mundo. Todo mundo. A desigualdade não é igual aqui também, né? Não, não, não é. Tem desigualdade. Pra quem viu o Parasita lá, viu que tem desigualdade. Mas não é a mesma coisa, não. Não é que o pobre daqui é remediado no Brasil, né? Tá direitinho. E mesmo assim, essa pessoa teve acesso a uma certa educação, né? Foi pra escola. Porque a escola é pública até uma certa altura. A universidade não é... Pública pra todo mundo. Sim. Sim, pública. Mesma escola. Pra todo mundo, né? E aí... E o país... Esse investimento em educação que aconteceu desde quando o país se transformou num país independente, né? Nos anos 50, 60. É, assim, pra eles é a coisa mais importante. Eles sempre dizem, nós não temos dinheiro, nós não temos território, nós não temos minério, nós não temos nada. A única coisa que a gente tem é gente. Então, o investimento é nas pessoas. Isso é uma coisa muito boa. Fez o país sair de uma situação terrível pra ser... Aí tá a menina perguntando sobre como é a avaliação. Vou falar, Cláudia Mira. É. É, de uma situação muito ruim pra ser um dos países mais adiantados e considerada uma das melhores educações do mundo, né? Sempre ali com a Finlândia pra dizer quem é o mais velho e a melhor educação. Agora, tem o outro lado disso. Tudo na vida tem dois lados. Realmente são os alunos muito dedicados. Então, pra ele... Eu acho que o professor estranha mais. Só pra terminar a história do estranhamento. O professor estranha mais. Porque pra nós dar essa aula, criar a estrutura de como o assunto vai entrar. E quem não quer dar uma aula completamente expositiva, quem não quer dar uma palestra online pro aluno, mas quer fazer alguma coisa que interaja, que converse, que... É uma luta muito grande, né? Agora, os alunos, eles são meninos totalmente conectados, totalmente enviados nesse universo. A vida deles é essa mesmo. E pra eles é muito mais fácil. Eu acho que isso contribui pro fato deles dizendo... Tá bom, online, tá tudo bem. Eu tô acostumado com online. Porque eles vivem assim. Agora, a questão da avaliação é que é outro problema. Porque esses meninos são avaliados de maneira competitiva. Desde o comecinho. Desde que eles têm seis anos de idade. Aqui não existe reprovação. Você não vai pra recuperação, nem reprovação. O que você... Volta pra Cuba, Mara. É o aluno. Volto, vamos, vamos voltar pra Cuba. A gente foi pra Cuba. Aí, é... Então, aí assim, ó. Por exemplo, se eu tenho 20 alunos, eu só tenho quatro As. Quatro notas máximas pra dar. E eu tenho quatro As, quatro Bs e o resto é C. Independente do que o aluno fez. Então, os alunos pra chegar nesse A, é um desespero. Eles lutam tanto. É a maior fonte de estresse na vida do jovem na Coreia. É prova, é nota. Eles são desesperados com isso. E você, como professor, sofre demais. Porque na hora da nota, tem dois alunos que estão assim, ó. E você tem que dizer que um é B e o outro é A. E como? Toda vez eu adoeço. Então, isso cria um estresse, um estresse enorme pra eles, imenso, sabe? Então, a avaliação desses meninos é uma coisa assim... Imagina uma criança com cinco anos, quais são os três melhores da turma, os outros, sabe? É ranqueado desde o comecinho. A vida inteira deles tem um ranking. E você continua fazendo isso online? Continua fazendo isso online. E vai valer a hora que acabar a aula? Mas o que vai acontecer? Vocês já falaram? Assim, vocês vão ter que repor, igual aqui? Não, não vai ter que repor, não, não. A gente, isso é a aula. Tá valendo, é a aula. Tá valendo, vai fazer. Porque aqui vai dar briga, né? Aqui... O pessoal quer que reponha, né? Ah, um pedaço quer, outro pedaço não quer. E não tem uma direção, então... Mas aí não tem uma direção geral do país também, né? O governo não disse aulas até TAM, né? Não, tem direção... Deixa quieto. Mas não, não tem uma direção geral e a gente que se lasque, de preferência, né? É, então, eu sei, meu Deus, que situação. Então, aqui teve, né? Tem esses critérios todos, assim. Pode voltar a aula, a partir do dia tal, desde que tenha tais e tais critérios e tal. O Robson tá falando aqui, o atual desgoverno autorizou até 40% de aula online nos cursos presenciais. O que você pensa a respeito? Não seria já um caminho pra desvalorizar o ensino presencial e estimular a EAD? É, assim, eu acho que, em princípio, eu não sou contra a EAD, não. Eu acho que é uma coisa que pode ser muito boa. Eu já fiz, eu mesmo, cursos em EAD e foi muito bom. O que eu acho é que quando você... Você coloca o curso pra ser a distância, ele precisa ter estrutura pra ser a distância. Principalmente da parte do aluno, né? Como é que você pode fazer um curso 40% em EAD se o menino não tem computador, se o menino não tem acesso à internet, se a internet dele é péssima? E o professor não tem treinamento pra aquilo também? É muito sofrido pro professor ser entregue as baratas, né? Vai agora, fobre e-mails pra fazer isso, faz um vídeo aí no teu telefone. Vídeo como, né? Então... Com a diferencinha básica que nessa circunstância o professor aí é respeitado, né? Pois é. É uma categoria muito respeitada, né? Porque aqui, além de ter que correr atrás e se virar totalmente, ainda é xingado, maltratado, desrespeitado e... Exatamente. Quer dizer, eu vi casos aí na internet, tá aí, de pessoal dizer eu quero um pedaço do salário do professor porque eu tô tendo que acompanhar o meu filho. É. Então você fica assim, como... É um super desrespeito, né? Exato. Teve alguém que perguntou aqui... Como é que avalia... Se é a avaliação das meninas... A Thaís perguntou. Se é a avaliação nessa situação das meninas que não querem aparecer aí na plataforma digital, né? Se não prejudica a avaliação delas. Não, não vai prejudicar. Ela não aparece. Ela fica só a manjinha... Só a carinha preta. Só a telinha preta. Só o rosto, né? Ela participa ali sem rosto. Sem rosto. É aí... Eu chamo pelo nome, né? Falou. Sudin, fala aí. Aí elas falam. Mas eu tô levando isso em consideração, sim. Eu não sei... Eu acho que muitos professores devem estar levando em consideração isso. Sabendo que essa é a realidade dessas meninas e tal. Agora eu acho que pode prejudicar não a avaliação, mas pode prejudicar sim o aprendizado. Porque se você não tem coragem de aparecer, não tem coragem de falar, você perde, né? Na sua... Mesmo que o professor esteja levando em consideração e tomando cuidado pra avaliar você, mas você perde a oportunidade de aprender. Porque você tá tímido, não vai participar. Como que chama a universidade aí? A minha universidade... A sigla é HOOFS. H-U-F-S. Mas o nome dela é Hankook University of Foreign Studies. Ah, então não é tão difícil, não. É aquele Hankook mesmo. É, Hankook, é. Quer dizer coreano. Você já tá falando coreano? Você tá falando coreano? Não, minha... Eita língua difícil, meu Deus. Ó, eu vou aproveitar, assim, assistir Parasita. É muito legal, né? Parabéns. Acho que o pessoal aí que não assistiu, se tiver de quarentena, vale a pena assistir, né? E tem essa coisa da diferença ali, uma família pobre na Coreia do Sul e uma família rica. E tem umas coisas que a Maria Luísa tá falando aqui, dá pra ver pelo filme, né? Esse lance da aparência, do que é o rico lá, né? Muito interessante. E assisti um filme aterrorizante, que é aí também, é perto de Seul, que é o The Flu. The Flu? Você assistiu? É. Não, esse não, esse eu quero assistir, então. Então assista, porque você tá bem no cenário aí. Ai, meu Deus do céu. Ave Maria. É um filme coreano, é uma coisa muito doida, porque é uma pandemia que acontece aí por outras razões, com outro tipo de situação, mas o país não é em Seul, mas é numa cidade aí do lado. E o medo é justamente o vírus chegar em Seul. Só que vira um caos, não vou te dar spoiler não, mas vale a pena você ver aí o que que eles imaginaram antes, né? O que que eles pensaram antes? O que seria esse dessa senhora? Mas assim, aqui ele tá levando muito a sério, sabe? É um sistema... Isso eu acho que, por causa disso, a gente nunca entrou em lockdown, a economia nunca parou, nunca ficamos sem cafés ou sem restaurante ou shopping fechado, em nenhum momento. Por causa que eles levaram muito a sério mesmo a essa carta. Conseguir esse rastreamento aí é fundamental, né? É, aí eles pegam as pessoas, levam pra um lugar de quarentena, aí dão pra pessoa um app, onde ela tem que tá colocando informações sobre seu estado de saúde durante o dia, mesmo que a pessoa esteja sem sintoma. Aí ela tem que dizer, tô com a temperatura boa, etc. E aí eles levam comida, levam tudo pra pessoa não precisar sair. Mas se precisar sair, por acaso, eles ligarem, a pessoa não atender o telefone, o telefone estiver desligado, ou pelo GPS, a pessoa vê que o telefone andou, a polícia vai atrás. Polícia? Polícia. Porque a pessoa tem que ficar em quarentena, não pode sair. Tem que ficar. E aí fica lá todo mundo. Mas isso fez com que realmente os casos diminuíssem muito, né? Faz uns dias que a gente tá zerado aqui. E a população toda usa máscara, todo mundo. 100% das pessoas usam máscara. Todo canto que você vai tem gel, álcool gel. E tem medida de temperatura. Todo prédio você tem que dar. Tem que medir aquele. Pra poder entrar. Se você tiver com febre, pode ir embora. Mas também tem... Testou a população massivamente? Testou, né? Testou, mas eles não testaram assim aleatoriamente, não. Eles testaram através desse negócio de contact tracing. Procurando os contatos. Sim, rastreando. Rastreando as pessoas. Então, eles testam se você quiser ser testado. Mas, por exemplo, se eu quiser ser testada, ele vai perguntar. Você tá com sintoma? Eu vou dizer, não. Você teve algum contato com alguém que tem corona? Não. Ah, então não vai testar. Entendeu? Não tem nenhum motivo pra ser testado. Porque o teste é caro e eles precisam priorizar. Mas eles testaram muito, 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 muito. Eles testam milhares de pessoas todo dia. O Alex, que você conhece, tá falando aqui, ó. Depois do governo estimular que as aulas fossem filmadas, é porque aqui teve aquela história do MBL, né? Que ficar denunciando o professor, né? Sintomaticamente, não estamos vendo os pais defensores do Escola Sem Partido filmando e se dando assistência aos filhos nesse momento. Pois é, exatamente. Eu fico pensando assim, devem mandar aulas de sintaxe gerativa, química inorgânica, pra eles ficarem assistindo lá. Exatamente. Olha, assista essa aula aqui pra ver se tá com aulas de cálculo. Teófilo falando aqui. Algumas escolas estão cobrando dos professores vídeos com qualidade profissional. Isso tá em outra coisa complicada, né? Como? Ele tá dizendo aqui... Mas fazer vídeo é de formação da comunicação social e não da educação, né? De fato, que tem pais e, enfim, o povo, além de achar ruim que o filho tá fazendo coisa online, ainda acha armador. Fica xingando o professor porque o professor não é youtuber. Pois é, mas e aí? Pois é. Então, assim, complicado, né? Ele tá perguntando se aí na Coreia teve esse tipo de cobrança, se você tinha que ser youtuber pra dar aula e agradar a galera aí. Não, a gente tinha que ser youtuber, não. Na verdade, eu nunca dei aula assíncrona. Tipo, fiz um vídeo e mandei pra eles assistirem. Sempre dei aula sincronicamente com conferência. Você conversa com eles online mesmo, né? É, é. Como a gente tá conversando aqui. Sim. Eu faço isso. Todas as minhas aulas são assim. É, mas tem gente que faz outros materiais e manda, né? O que eu acho que os alunos reclamam, e aí eu sei que os alunos reclamam, porque a universidade manda pra gente as reclamações dos alunos. Não assim, reclamou de você, mas tipo, olha, gente, os alunos têm feito queixa de... Aí bota lá as queixas. É que, às vezes, eles reclamam do formato assim. O professor põe um monte de slide e lê... Ah, sim. Aqueles slides. Que é ruim. Esse é um... Presencialmente é ruim também. É, é que isso é meio, né? É isso. Você tá na sala escura com uma pessoa lendo slide pra você, né? Né? É, isso aí é ruim de qualquer jeito. Qualquer jeito, exatamente. Isso reclamaram bastante. Agora, eu não acho que os pais acharam que fui amador, não. Eles só acham que não é a mesma coisa. Assim, a resistência que eu vi é que não acha que é a mesma coisa. Que tá faltando alguma coisa, que é a verdade. Mais de uma pessoa me disse, não aluno, pessoa da sociedade, pessoas de fora. E pra nós, pra Coreia, isso não é aula. E, bom, agora parece que mudaram de ideia um pouquinho, né? Ou pelo menos os alunos mudaram de ideia, né? É, os alunos. A Denise perguntando qual plataforma você utiliza pra lecionar em tempo real. Você falou algumas aqui no... Eu uso basicamente o Zoom. Z-O-O-M, Zoom. Você não teve problema com aquela coisa de vazamento de dados deles, não? Um monte de gente saiu na hora que deu aquela confusão. Teve isso aí? Mas, assim, vazamento de dados, mas guardados, né? Assim, o que é que eu quero fazer? Minha aula de português? Pode entrar, tem problema. É. O saldo de português pra eles, né? É. Então, vamos lá aprender o subjuntivo juntos. Então, a gente não tem... Eu acho que se você... Se tiver alguma coisa sensível sendo passada entre as pessoas, Sei lá, alguma coisa de comércio, alguma coisa assim, é complicado. Mas, pra professor, o que é que o vazamento de quê? Né? Os caras vão entrar aí e vão ver lá as suas aulas de matemática. É. Tem uma aqui, ó. Cheguei atrasada, Vânia. Cheguei atrasada, me desculpem. Não, não tem problema, não. Gostaria de saber se todos os alunos têm acerto. Tem, eu já disse aqui mesmo. Né? Todo mundo muito conectado. Todo mundo muito conectado. Muito diferente da gente aqui. Bom, quantos milhões... Qual que é a população da Coreia do Sul? São quase 60 milhões. É. Bem, né? A gente tem 200... Bem menor. É. Bem menor. Bem menor e, pelo que você falou, com menos desigualdade, né? É, e o nível educacional é muito atual. Menos desigualdade, mais educação. É. Então, também é... Você pega aquele tipo de Parasita, por exemplo. Mesmo aquele pessoal do Parasita, principalmente os filhos, né? O menino fala inglês a ponto de poder dar aula. Eles sabem mexer em computador a ponto de fazer falsificações, né? A menina... E fingir que é... Como é que chama? Terapeuta. Né? Ela tem... Ela tem... Educação a esse ponto. Ela tem informação, né? É. É. Eles têm educação a esse ponto. A educação, apesar de ter essa desigualdade, as pessoas têm acesso à educação, à formação e à informação. E aqui, a internet está conectada em todo lugar. É muito fácil entrar. Você não fica assim. Você fala tipo Wi-Fi. Ah, é? É 5G de 4. O lugar está para todo lado. E todo mundo tem um aparelho, algum aparelho na mão. Você tem aluno que está fazendo pelo celular? Tenho. Só pelo celular. Tem aluno que está fazendo pelo celular. Sim. Tem aluno que está num café fazendo pelo celular e me manda mensagem. Professora, o meu microfone está desligado porque eu estou num café. Se precisar, eu ligo. Sim. Porque aqui a gente está com problemas de todos os níveis aí, né? Além da desigualdade estrutural, né? A gente vai descobrindo, assim, os alunos não estão conectados, né? Aí a instituição até pensa, assim, vamos dar uma coisa, sei lá, vamos dar um tablet para cada um. Mas não tem internet. Então, você tem que dar um tablet para a internet, ou não sei o quê, né? A estrutura é ruim publicamente e é ruim no privado, né? Que a pessoa... No privado. Cada um individual. É, a internet cai, né? Os meninos não conseguem conectar, fica lento, as coisas não carregam. Então, todo esse tipo de problema aqui a gente não tem. Essa parte tecnológica aqui realmente a gente não tem. E também não tem... Nós chegamos a pensar, no caso do Cefete, a gente também chegou a pensar, assim, num momento muito inicial, que, ah, não, mas pelo menos celular eles têm. Mas não, nem isso, assim. Nem todos têm, né? Não tem nem si, não. E aí, se tiver, não tem chip, né? Pois é, ou não tem acesso, não tem dados, né? Eles estão sem poder passar. Então, não adianta também. Vai atingir uma parcela, tem que atingir todos, né? E aí, o que é que faz com esses incluídos, né? Não, é. Então, tem uns colegas já falando, né? Que as universidades que foram obrigadas a manter a aula, de qualquer jeito, em turmas que são presencialmente, são 30 alunos, eles estão tendo retorno de 4, de 5. Pois é. Aí, como é que... E você pode ser considerada, no final, que deu, que essas aulas foram dadas? Pois é, aí que é que é o problema. O professor tá obrigado a fazer, então ele vai fazer duas vezes. Porque ele vai fazer agora, não vai valer, vai ter que fazer tudo de novo. Pois é, aqui não é, graças a Deus, não é esse o caso, né? A gente tem presença aqui massiva, assim, sabe? E como também tem essa coisa da supervalorização da educação, e do medo de não tirar nota, as duas coisas juntas, não passa na cabeça deles não participar. Não ir. Não estar. Vai, né? Vai, vai. A Olga, minha colega, a Olga lá do Cefete também, ela tá falando do ódio social ao professor aqui no Brasil. O professor virou culpado de ti. Agora virou isso, né? É uma coisa terrível isso. Isso é uma coisa que me deixa tão preocupada, muito, muito triste. De repente, um país que tem como seu inimigo o professor. Coitado do professor, né? É difícil, né? E pior, as pessoas caem nessa e fazem isso também. A Brenna Maia tá perguntando como que é o acesso às universidades aí, se é vestibular, o que que é? É igualzinho o Enem, basicamente. É um Enem. Você tem uma prova anual e, de acordo com a nota que você tirou nessa prova, você pode aplicar para diferentes universidades e diferentes cursos. Então, quanto mais alta a nota, melhor as universidades, né? E aqui tem, aqui o nome da universidade é muito importante. É mais importante até que o curso. Então, essa competitividade é terrível, né? E eles se matam para entrar nas universidades que são consideradas melhores. Os meninos, segundo o ensino fundamental e médio, aqui, estudam demais. Mas demais mesmo, fora de qualquer comparação, qualquer coisa que você já viu. Assim, 14, 16 horas por dia. É assim, para poder passar nesse tal desse, chama-se sanano. Mas é o Enem, igual ao Enem. Sim, mas aí, no caso, eles vão na escola pública, todos, até o ensino médio e, depois, todas as universidades são privadas. São. Tem muita bolsa. Todas. Ah, tá. Então, eles vão fazer essa prova aí, vão ser distribuídos pelas universidades, conforme a nota, mas vão pagar, provavelmente. Vão pagar. Ou o governo paga para eles, ou eles mesmo pagam, dependendo da condição financeira da sua família. É caro. É caro. É um modelo mais americano do que um modelo... Europeu. Mais modelo americano. Do que o modelo europeu da universidade. Então, eu acho que a grande maioria não consegue estudar, porque existem muitas bolsas e instituições que dão suporte. Mas é pago e é caro. Só que até o final do segundo, do ensino médio, é público. Sim. O Michael fez a mesma pergunta. Ah, o mundo aflora aqui, deve ser a Cláudia Jussan, falando aqui que o ideal é ter internet comunitária, sei lá, para todo mundo aqui, né? Coisa que nós não temos. Aqui estão me sugerindo uma nova live. Depois eu olho, Denise, ensino de português, eu perdi a última. Não, mas vai ter mais, viu, Denise? A gente vai ter live. A próxima é o professor Ribamar Júnior, lá do Piauí, que dá aula também no Colégio Técnico lá da Federal do Piauí. Então, ele vai falar bastante sobre o ensino de português. A Maria Luísa dá aula de português, só que para os coreanos. Exatamente. Português, língua estrangeira, né? Isso, isso. Outro ângulo, né? Completamente diferente, nossa senhora. Porque o coreano não parece nem um pouquinho com o português. Não tem nada a ver, né? Ela é tonal também, é outra história, né? Totalmente. A estrutura da língua, a gramática da língua é totalmente diferente. E aí, mas eles aprendem, eles terminam o curso falando conhecidamente português. Falam bem. Calam. Quem der, hein? Eu sei que você tem aula daqui a pouco, né? Eu tenho, eu tenho aula. É, ó, gente, é porque ela chegou aqui seis da tarde daqui do Brasil, mas seis da manhã, de amanhã, lá na Coreia. Eu tô no futuro. Eu estou do amanhã. Então, assim, ó, são cinco para sete, eu vou começar a me despedir de você. Peraí, a Vânia perguntando como é a recepção do português como língua estrangeira pelos coreanos. Eles escolhem, né? Fazer português? É, esse curso é escolhido fazer português. Bem, assim, até um ponto os alunos escolhiam porque eles encontravam, assim, achavam que o Brasil era o país do futuro e que... Acreditaram. Acreditavam, entendeu? Então, que para eles seria muito bom porque tem muitas empresas coreanas que vão para o Brasil, tem a Kia, Hyundai, Samsung, LG, etc. E que era uma oportunidade muito boa de emprego e realmente era. As empresas precisavam dessas pessoas. Agora, muitos estão assim, ai, meu Deus do céu, né? Porque apostaram num país que não tá cumprindo a promessa. econômica de ser, né? Pra eles... É, no momento não tá cumprindo nenhuma, mas... Nenhuma, nenhuma. Nem econômica, nem nenhuma. Nem ter, tá muito louca, mas é. É, uma hora a gente dá jeito. Ó, eu vou te agradecer muito pra você não perder a sua aula aí. Vou te agradecer demais você ter topado. Muito bom te ver aqui pelas telinhas. Pois é, menina. Do outro lado do mundo. Estamos literalmente do outro lado do mundo. Tá quase daquele jeito que a gente já aprende quando criança, né? Que se eu fizer um buraco aqui, sai na China e sai do outro lado. Muito legal. Tomara que tenha sido legal, pessoal. 52 pessoas agora. Tomara que tenha sido legal o pessoal aí ver como é que é a experiência lá. Eu tenho mais perguntas aqui sobre obras literárias. Se vocês quiserem, a gente pode... Perguntem pra ela aí pelo Instagram. De repente ela responde alguma coisa que eu não consegui pegar. Carla Coscarelli, maravilhosa, está aqui também. Apareceu aí agora. Ah, beijo! Carla, te adora. Falamos muito de você. Agora você ia fazer a live. Obrigada, pessoal. Eu quero reiterar que essa é uma palestra do Aula Aberta, um projeto de extensão lá do Cefete Minas. E agora, nesse mês, com essa coisa da pandemia, a gente tem feito online e tem discutido o aperto que a gente está passando como professor. Vocês veem que não é só do lado de cá. Do outro lado do mundo, a Maria Luísa passou também esse aperto de ter que se virar nos 30, né? Naquele primeiro momento ali. Mas as condições lá são melhores, então ela conseguiu outro... Ela tem uma experiência bem diferente dessa angústia, dessa aflição que a gente está passando aqui agora. Obrigada, viu, Maria Luísa? Ótima aula pra você. Obrigada a vocês. Boa sorte aí pra vocês. Qualquer coisa, manda mensagem. A gente chama aí pra perguntar. Valeu, beijo. Tá bom, beijo. Gente, a live vai ficar nos stories 24 horas. Quem perdeu aí pode ver tudo. Tchau. 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 Tchau.